Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 20 a 38, com exceção dos itens 28 e 34, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe a resolução normativa 468 de 2011. De forma que o relatório com a fundamentação e a minuta do ato administrativo estão disponíveis desde a última quarta-feira no sítio da ANEL, no dia 3 de dezembro. Em discussão, no termo de destaque, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco, em exceção do 28, que já foi deliberado. Voto pela aprovação de todo o bloco. Portanto, proclamo a aprovação pela diretoria de todos os itens constantes do bloco, com exceção do item 28 e 34. Portanto, não havendo mais nada a deliberar, nós consideramos encerrada a 46ª reunião ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.